Eu já não quero mais Não posso mais Saber se você chora Pois a vida é mesmo assim Não mandei você embora Tudo teve que ter fim Quando você foi embora Eu quase morri de saudade Pensei que nunca mais Eu ia ter felicidade Mas o tempo foi passando E a vida foi me ensinando E eu voltei a sorrir Mas o tempo foi passando E a vida foi me ensinando E eu voltei a sorrir Eu já não posso mais Saber da sua vida Foi você quem quis partir Tantas vezes eu pedi E você não quis me ouvir Quando você foi embora Eu quase morri de saudade Pensei que nunca mais Eu ia ter felicidade Mas o tempo foi passando E a vida foi me ensinando E eu voltei a sorrir Mas o tempo foi passando E a vida foi me ensinando E eu voltei a sorrir Mas o tempo foi passando E a vida foi me ensinando E eu voltei a sorrir Mas o tempo foi passando E a vida foi me ensinando E eu voltei a sorrir Mas o tempo foi passando Amém.